O programa Egressos de Sucesso apresenta Nilda Santana, profissão estilista, graduada em design de moda pela Universidade Paranaense Turma 2016 em Humuarama, ateliê próprio há 10 anos, bagagem profissional de 30 anos na área. Olá, nós já estamos no ar com o programa Egressos de Sucesso, hoje eu convidei Nilda Santana, estilista aqui em Humuarama, consagrada aí no mundo da moda e fez design de moda na Universidade Paranaense, graduou-se aí no ano de 2016, tem ateliê próprio há 10 anos e uma bagagem de experiência no mundo da moda de 30 anos de carreira. Nilda, eu quero te agradecer imensamente por você trazer um pouco da tua história profissional para compartilhar com a gente aqui no Egressos de Sucesso. Muito obrigada! Obrigada a você, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite. E de volta aqui na Unipar para falar sobre esse curso que foi muito importante para mim também. Nilda, com relação ao seu ingresso na moda, como que foi, você fez o caminho inverso, você entrou na graduação depois de já ter experiência na área, mas como que foi que você se descobriu inserida nesse mundo da moda que você disse, eu quero ser estilista, como que foi isso, sua história? Olha, há muitos anos atrás eu fiz, prestei vestibular aqui para psicologia, eu achava que seria psicólogo um dia, mas a minha mãe era costureira, então quando você trabalha com moda, acho que desde pequena já desperta muito isso na gente. E eu gostava muito do vestido de noiva da minha mãe, olha para você ver, eu gostava tanto que eu vestia ele sempre, desde criança. Nossa, que legal! E a minha mãe, ela não teve mãe, aos 11 anos ela perdeu mãe, não foi para a escola, e por não saber ler, ela pedia muito que eu lesse para ela as revistas de moda para ela fazer os vestidos. Ela sabia costurar e não sabia ler. E o ler e explicar para a minha mãe me deu uma bagagem muito grande, hoje eu explico muito bem como corta, eu entendo tudo, eu vejo a fundo, e o despertar foi isso, ler e ensinar a minha mãe a cortar. Que fantástico! Foi onde eu mais aprendi. Gente, que legal, né? E muitas pessoas desconhecem o nosso início, e é tão importante fazer esse resgate, até para a gente saber de onde a gente veio, essa construção de quem a gente é, é muito legal, né? Isso, e eu dobrava os papéis para a minha mãe cortar a modelagem, eu dobrava para ensinar para ela como que é, isso desde muito cedo. Você tinha quantos anos? 9 anos de idade. Nossa! Então dos 9 aos 12 foi muito assim, ela era muito curiosa, minha mãe queria muito saber. E aí, Nilda, como que foi a sequência, né? Quando que você se inseriu daí no mercado para trabalhar ganhando dinheiro com moda? Eu trabalhava como costura de vendas numa loja, né, da cidade, daí eu fui por... Eu trabalhei por 23 anos na mesma empresa. Eu era estilista da marca. Aos poucos, assim, houve a necessidade, faziam-se roupas sob medida, e não tinha uma estilista própria, assim. Ela falava, ajuda, faz um rascunho para cliente. E isso aí, eu... Ao longo do tempo, eu fui ajudando as clientes e fui aprendendo junto, sabe? E você já sabia essas técnicas de desenho? Não, aprendi fazendo rascunhos. Fazia os rascunhos do vestido. Hoje, hoje é muito mais fácil com a internet, né? Todo mundo com aquele rico banco de imagens, traz o vestido assim. Antes não, você tinha que fazer um rascunho mesmo. Aprendi a fazer rascunhos, assim, gostava de desenhar. E fazia, fazia o orçamento para cliente, vi o tecido, e trabalhei 23 anos nessa mesma empresa. Até que eu montei a minha, há 10 anos eu estou com a minha, e sempre com aquela necessidade de, né, ah, eu quero... Estudar. Estudar, né? Quero estudar, quero aprender mais. Você considera importante estudar, mesmo tendo experiência profissional, você já tinha uma bagagem aí de 20 anos, aí você voltar para um banco universitário para poder estudar coisas, muitas vezes, que você já sabia na prática, mas por que você achou importante investir na parte da universidade? Eu acho que é sempre muito importante. Você tem que estar sempre em busca de aprender, de aperfeiçoar. você nunca pode achar que você sabe tudo, que aquilo que você sabe é importante na vida. Tudo a gente tem que estar em busca de aprendizado, agregar, sabe? Tudo é importante. Desde a formação de moda, você começa do início mesmo, né? O desenho, aperfeiçoar as técnicas, depois a modelagem, fazer, tem uma... Nós temos a oficina, né? De moda, com máquinas para você fazer, desde o primeiro ponto. Eu acho extremamente importante. Para mim, foi muito importante. Eu precisava muito. Foi um renovar, assim, de força, estar inserida nesse meio universitário, Nilda, para você? Quais as lembranças que você tem do curso de moda? Ah, foram muito boas. Você chegar com aquelas pessoas mais jovens, né? Cheias de vontade de saber, cheias de ideias. Os trabalhos em sala de aula, as professoras muito boas, a coordenação da Mariana muito boa, sabe? De querer, de colocar para frente, sabe? Professoras maravilhosas. Eu tenho muitas lembranças. Os trabalhos para você apresentar, os desfiles, né? Eu achei, assim, muito importante. A produção de moda. Para os desfiles, para mim, foi muito importante a produção de moda. Ali no dia do desfile em si, você produzir desde o começo, sabe? Aquela roupa, levar para a passarela. Era como se eu fosse uma iniciante ali, sabe? Que legal. Você se engajava e passava a sua experiência para as outras pessoas. Eles passavam para a gente. Eu achei extremamente importante. Eu acho uma lição de vida. Até para quem está estudando moda e está assistindo esse programa, essas palavras da Nilda no sentido, assim, da humildade, né? Olha, eu sei muito sobre moda, sei sim, né? A gente tem que confiar no nosso trabalho, né? E ter essa humildade. Não, mas eu vou entrar na universidade porque eu sei que eu posso aprender com outras pessoas essa troca de experiência tão importante, tão rica. E você se colocar nessa posição humilde. Olha, eu vim aqui para aprender como os outros, né? Como se eu fosse uma iniciante. O seu sucesso hoje acho que se deve muito a isso também, a sua humildade, Nilda. Eu acho. A gente precisa ser humilde sempre porque a gente tem que estar sempre em busca de querer aperfeiçoar, sabe? E o cliente nosso merece isso, sabe? Você buscar novas oportunidades aqui, no curso, fora. Está sempre em busca de saber para trazer sempre novidades, né? E sempre querer melhorar. E é muita responsabilidade trabalhar na tua área, Nilda, porque, pensa, as pessoas te procuram para os momentos mais importantes da vida delas. Ou é a formatura de um filho, ou um casamento, ou bodas, né? Enfim, são momentos que ela quer estar linda, radiante, se sentir confortável no modelo que escolheu. É um desafio a cada cliente que você atende, eu imagino. Nossa, é um desafio. Porque todas, são momentos felizes, né? A gente diz que a gente precisa participar de um sonho, né? Seja da formatura ou do casamento, é um sonho. Então, são momentos felizes. E você elaborar aquela roupa, desde o papel ali, num traçado que você passa para ela uma ideia, e ela vir e você realizar aquele sonho, é muito bacana. Então, você tem que realmente pegar o sonho daquela pessoa, é isso que eu quero, e você fazer retratar exatamente aquela roupa. Você pode fazer mais bonita, nunca menos. E o resultado final, quando você vê, nossa, é uma satisfação pessoal muito grande. E quando a pessoa coloca a roupa e ela dá aquele sorriso, né? Você fala, gente, que missão cumprida, né? Que dever cumprido. Foi difícil se fixar no mundo da moda com uma marca de credibilidade, Nilda? Não foi difícil. Foi fácil, porque, assim, desde o começo, as pessoas confiam no meu trabalho. Desde o começo. Então, eu comecei muito pequena e, de repente, deu um boom, assim, um crescimento muito grande. E foi necessário, sabe? Porque tinha noiva, festa, e de todas as cidades, a loja cresceu até muito rápido. Pra gente poder encerrar, Nilda, o que é moda pra Nilda Santana? A moda, ela é algo que todo mundo acha que é passageira, mas não, é um... A moda é o estilo da pessoa. É você olhar pra pessoa e ver a moda, seja atual ou seja retrô, nela. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não me encontrei na moda. Eu não sei o que combina em mim, o meu estilo. Eu não sei o que combina pra mim. Aí você olha na pessoa, ela é totalmente clássica. Ela não tem que ficar usando coisas que não combinam com ela. Ela tem que ter o estilo dela próprio. Então, a moda pra mim é algo que representa a pessoa. Que representa a pessoa e eu tenho que saber exatamente que eu quero representar ela. E não eu nela, o que eu gosto, o que eu acho bonito nela. Que muitas pessoas acham que o estilista, ele tem que falar, ah, e é isso que fica bem pra você colocar aquilo nela. Não, você tem que olhar a pessoa, fazer uma leitura dela e dizer, não, a moda pra você é isso. Vamos experimentar, vamos ver. E ela se sentir, não, olha, realmente. Isso é estar na moda. Isso é estar na moda. É eu me estar bem, eu me sentir bem. Porque é a pessoa se sentir bem. A moda é isso. Se sentir bem e representar isso pros outros. Muito bom. Eu adorei conhecer você melhor, né? Conhecer a sua história, a sua trajetória profissional. Te agradeço mais uma vez. Desejando muito mais sucesso aí pra sua carreira, né? Que ela seja longa e sempre feliz. Muito obrigada, Nilda. Obrigada mesmo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar aqui de volta na Unipar. E até esses flashes, né? Que vocês estão passando aqui do Fashion Day. me traz boas lembranças aqui da moda na Unipar. Design de moda na Unipar. Que bom. Você é sempre muito bem-vinda aqui na nossa casa, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigada. E se você também é um egresso de sucesso, assim como a estilista Nilda Santana, manda um e-mail pra gente no tv.unipar.br Nós queremos conhecer a sua história. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Tchau.